E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo mais um tutorial aqui, para fazer atualização do Ouro Truck 2, da versão 1.3.1, que eu já fiz um vídeo aí, vou estar deixando aí para vocês, quem não atualizou, atualizar. Para atualização 1.4.1, ou seja, atualizada 1.3.1 para 1.4.1, ok? Vocês com o simulador já atualizado para 1.3.1, vai baixar o próximo parte que eu vou estar deixando aí na descrição, né? E vamos lá para o procedimento. Tá aqui, aí vocês vão instalar ele normal, ele é auto-instalado, aqui ó, português e tal, vamos clicar em continuar, ele vai começar a verificar, para começar a atualização. Vamos aguardar. Ele vai começar esse processo aqui, pessoal. Eu vou pausar o vídeo para não ficar tão demorado. No final, ensino vocês como ativar, a gente verifica se está atualizado, ok? Tá aí pessoal, é, completou a instalação, né? Falando que foi completado com sucesso, a gente clica em sair aqui. E vai ter a crack, né? A parte vai, eu vou estar deixando o link também. A gente vai abrir, vai ter a partinha BIM. Vamos abrir, vai ter mais uma próxima pasta, como vocês estão vendo aí. O INX86. Copia tudo. Para mim, eu vou fazer o seguinte, no ícone aqui do Aerotruque, clico com o botão direito em cima, vamos clicar aqui em propriedades, e abrir local do arquivo. Resumindo para quem está usando o INXP aí, é disco local C, arquivo de programas, Aerotruque, simulador 2, BIM, e vai estar lá o INX86, vamos colar aqui dentro. Substituir, copia e substituir, continuar para colar os arquivos. Não está a versão já correta aqui, Moçama. Tá aí, está português e está a versão aqui 1.4.1. Ok pessoal, abraço, até a próxima.